noventa e oito. A sua rádio do bem. Central noventa e oito. Pois é, de volta com Central noventa e oito nessa manhã de segunda-feira. A gente tem um recadinho pra você que tá ligado aqui no Central noventa e oito. Escuta esse som aqui, ó. É. O príncipe das trevas está de volta, Belo Horizonte, meu amigo, não perca Ozzy Osborne em sua última turnê, Farewell World Tour, dia quanto? Dia dezoito de maio, tá chegando lá na Esplanada do Mineirão, informações e vendas em ticketsforfun.com.br, você tá lá, dia dezoito, tá longe, tá nada. Hoje, vinte e seis de fevereiro, mês de fevereiro, já foi embora, meu amigo, garanta já o seu ingresso, informações e vendas em ticketsforfun.com.br e a promoção é exclusiva noventa e oito FM. Ozzy Osborne que tinha uma dieta baseada em morcegos, né? Morcegos, exatamente. É boa essa dieta? Paleolítica, pô. Doutor. Paleolítica. Aqui, vamos responder aquela questão que eu tô curioso pra saber, a questão que eu lancei aqui, eu tô curioso pra saber porque as pessoas devem se perguntar, eu conto o meu jejum, por exemplo, se eu ficar de sete horas, de seis horas da tarde, às seis horas da manhã, sem me alimentar, eu sempre as doze horas, mas eu tô dormindo, o sono também conta, pode ser contemplado o período de sono pra se computar esse jejum? Ou isso é picaretagem? Com certeza. Ah, Paulo Leite. Período do jejum intermitente é ficar doze horas, no mínimo doze horas, sem a ingestão de nenhum alimento sólido, seja durante o período do sono ou não. Por esse motivo, é algo mais praticável, mais palpável, né? Nada de sete cabeças. Então, justamente pra quem tá começando a adotar esse estilo de vida, o que a gente sugere é justamente isso, fazer a última refeição oito da noite, nove ou dez, porque durante o período do sono, a gente já ficou sem alimentar aí durante, no mínimo, seis horas. Nós estamos perdendo nessa história, porque a gente, a gente levanta às cinco horas da manhã. Quer dizer, eu vou ter que deixar de comer às cinco da tarde. É. É, é dessa forma, né? A lógica é essa. A não ser que, a não ser que às cinco horas da manhã, você não coma. Você pode deixar de comer às oito da noite. Fazer a primeira refeição lá pelas dez da manhã, talvez. E voltar a comer às oito da manhã. Não precisa, você não precisa comer logo que acordar. Sair de casa só com água? Então, na prática, uma metodologia japonesa, muito mais praticável e palpável, é finalizar a última refeição às oito horas da noite e realizar a primeira somente meio-dia do dia seguinte. Olha aí, então é algo mais tranquilo de se fazer. E a partir desse momento, a gente vai pegando meio-dia, duas da tarde, quatro. Eu mesmo comecei fazendo meu jejum com doze horas e hoje eu consigo fazer tranquilamente vinte e quatro horas de jejum. Mas você vive de que? Fotossíntese? Como é que você faz? Todas as segundas-feiras, eu faço meu jejum de vinte e quatro horas. Tá aqui, ó, a aguinha, a aguinha dele aqui, ó. Seu almoço, sua janta, seu café, tá tudo nessa garrafinha aí? Nesse mais umas cinco, seis. Eu vou adotar a metodologia japonesa, gostei. Eu vou deixar de comer às seis da tarde e voltar a comer só às seis da manhã no fuso horário japonesa. Boa. Porque aí é o emendo. Boa, 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 boa. Sabia que você ia ficar em detalhe, só pra terminar aqui, você falou, por exemplo, que se você faz toda segunda-feira, significa que você não precisa fazer todos os dias ou a prática deve ser feita repetidamente todos os dias da semana? Paulo, ele fica vinte e quatro horas, Paulo. Se você fizer todo dia, tá informado. Não, 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 não. Ele faz um de vinte e quatro horas, mas ele faz um de vinte e quatro horas na segunda e na terça você faz um outro período de jejum intermitente, é isso? Então, tudo depende da indicação. No final de semana eu me dou o luxo de sair um pouco da dieta e eu adoto o jejum intermitente justamente pra recuperar todo esse período de disciplina que eu tive no final de semana e manter o meu peso e fazer o organismo desintoxicar. Sistema linfático, rim, fígado, etc. Existem inúmeras evidências científicas, inclusive com humanos, onde eles faziam o jejum intermitente todos os dias. Inclusive o maior estudo que foi publicado em mil novecentos e sessenta e um com o escocês, ele ficou durante trezentos e oitenta e dois dias consecutivos. Perdeu cento e vinte e tantos quilos, não foi? Perdeu cento e vinte e sete quilos. Olha aí. Durante os trezentos e oitenta e dois dias. Caramba. É somente com o líquido e a injeção em cápsulas de vitaminas e minerais e durante esse período ele ficou sobre supervisão médica em um spa, onde monitorava níveis de pressão, glicose, etc. Pra que nada de ruim acontecesse, até porque naquele período não tinha nenhum estudo mostrando se era bom ou não. Gente, social pipocando, né Paula? Pipocando, até travando aqui, mas eu tô separando aqui no, no, pra poder falar. Muita gente, ó, quatro pessoas já mandaram a pergunta, a mesma pergunta, eu vou, eu vou resumir aqui. Muita gente falando que fez bariátrica, alguns fizeram com bypass e eles estão perguntando, é possível fazer o jejum intermitente pra quem fez, já fez bariátrica? É possível sim fazer o jejum intermitente. Agora a questão do, do, do pós-bariátrico é que tem que ser feita uma reeducação alimentar, né? E avaliar principalmente os níveis de vitaminas e minerais. Uma vez que após a cirurgia bariátrica, a questão absortiva fica debilitada. Então o indivíduo não consegue absorver ferro direito, vitamina B12, vitamina C, D e uma restrição alimentar dessa pode priorar uma hipovitaminose, ou seja, uma vitamina baixa que já é existente. Então precisa de orientação médica, suplementar e verificar se pode não. Então no primeiro momento, após a cirurgia, não, mas lá mais pra frente dá pra fazer, porque inclusive tem um aqui, peraí gente, desculpa, não, não localizei seu nome, amigo. Enquanto você localiza, deixa eu tirar uma dúvida. Ele não só pra complementar aqui, ele tá falando que, olha só, ele caiu de 127 quilos pra 90, mas o objetivo é 79. Ele não tá conseguindo atingir a meta depois do resultado, depois de fazer a bariátrica, já tem um tempo que ele já fez. E ele quer saber se ele consegue, se ele pode fazer. A dúvida do Vladimir do bairro Gutierrez. Eu preciso fazer uma reavaliação completa, avaliar o hábito alimentar dele hoje, se está seguindo dieta ou não, se tem praticado atividade física, a qualidade do sono, avaliar problemas de tireoide ou disfunção hormonal, alguma outra causa que esteja fazendo com que ele fique com peso estagnado. Suplementando vitaminas, minerais, dieta, tudo excelente, com acompanhamento de um médico nutricionista, ele pode sim fazer sem problema nenhum. Bom, eu tive que tomar vitamina B, injeçãozinha, né? Tomar umas três doses, aí eu fiquei sabendo depois que tem, é sublingual, é de gota, não sei? Já tem isso no mercado? Sim. Você fala B12? B12. Sim, injetável, incomprimido, sublingual, é porque a B12 injetável, ela vai chegar no sangue mais rápido, né? Então é, a absorção é bem mais completa. Entendi. E uma outra dúvida em relação à questão do jejum, a partir de qual idade a pessoa pode fazer? De repente tem algum adolescente nos ouvindo aqui, alguma criança e fala, não, vão querer fazer. Vamos com calma. Vamos com calma, não é bem assim, né? Depende da indicação, né? É. Visando que às vezes é um adolescente obeso, né? Que às vezes acorda sem fome e tem a possibilidade de fazer o jejum sem problema. Desde que ele complemente todos os nutrientes na janela de alimentação, né? Adolescente está em fase de crescimento, né? Então, para muitos isso pode ser péssimo, né? Mas claro que dentro de um acompanhamento, é óbvio que a gente vai tentar garantir todos os nutrientes ali naquela janela de alimentação. Então, não vejo problema se for indicação, né? É, inclusive tem um método de emagrecimento que é vendido aí no mercado, pega muita gente, muita gente embarca, você vai tomando uns shakes, algumas coisas ali, uns líquidos termogênicos, não sei o que, parará pororô, e aí você fica limitado a uma refeição por dia, às vezes, e aí você desconta tudo naquela refeição, né? Há um desequilíbrio. No jejum pode acontecer isso se não tiver um acompanhamento, Lucas e Fernanda? Então, esse protocolo, um protocolo criado por nutricionistas, né? Onde eles basearam realmente as refeições em pó. Para quem tem uma doença, no caso, chamada obesidade, fazer uma injeção de uma refeição tão restrita por um curto período, apresenta-se mais benefícios do que malefícios, porque nós estamos tratando de uma doença. mas a longo prazo, isso vai trazer alguns malefícios, sim, que tem que ser revisto e passado por uma avaliação de um profissional adaptado. Este programa, né? Que tem até o nome, ele é bem semelhante ao jejum intermitente. Tem umas fases, né? Fase 1, 2, 3, 4. E durante uma fase, a pessoa fica quase semelhante ao jejum intermitente. É um período inferior a 12 horas sem comer, mas fica muitas horas sem comer e quando faz a refeição, é baseada em pó líquido, é tipo um shake. Uhum. Tá pipocando de gente aqui perguntando. Só uma curiosidade aqui, porque a gente tá falando, o cara pela manhã, ele faz ingestão de remédios controlados. Tem alguma interferência em ingestão de remédios ou não? Você pode continuar seguindo a sua, a sua regra dos remédios controlados? Não apenas pode, como deve. Então, pra quem tem, por exemplo, um hipotireoidismo ou pressão alta e costuma tomar medicação logo ao acordar, deve sim manter todo o seu cotidiano. A única adaptação que vai fazer é ficar sem comer. Não vai colocar açúcar no seu remédio não, viu? Fala, Paloma. Não, tem dúvida do... Sim, sim, o doutor falou que o jejum intermitente é um estilo de vida. A minha dúvida é a seguinte, eu quero perder 3 quilos pra chegar no meu peso ideal, adoto o jejum intermitente, alcanço essa meta. Então, a recomendação é manter o jejum intermitente por causa dos outros benefícios que eu vou obter, mas aí precisa fazer uma adaptação porque eu já não quero perder peso. É isso? É, precisa sim fazer essa, essa readaptação. É, caso contrário, você vai voltar àquele estilo de vida que você tinha anteriormente, consequentemente, ganha os 3 quilos que você havia perdido. Então, fez o jejum intermitente, alcançou o resultado, agora precisa mudar o estilo de vida pra manter esses 3 quilos. Ó, muita gente que já tá fazendo, né, essa vida fitness, já tem essa, mas estão preocupados aqui, tem uma dúvida que é recorrente aqui no nosso WhatsApp. Oi, meu nome é Leandro, eu sou do bairro Jardim Vorada. Minha pergunta é, será que posso combinar jejum intermitente com dieta low carb? O que é cetose? E o mais importante, pode beber cerveja? Então, pra emagrecimento é super interessante combinar, né, o low carb com jejum intermitente. O que que é low carb? Low carb nada mais é do que uma dieta com baixo teor de carboidrato, né? E se eu tô pensando em emagrecimento, eu combinar o jejum com a dieta low carb, vai emagrecer. A questão da cetose, ela vai acontecer se você reduzir bastante o carboidrato, né, e incluir também o jejum intermitente. Quando você faz jejum por muitas horas, você entra num quadro que se chama cetose. Cetose é a produção de um álcool, que se chama, que se chama cetose mesmo, que o seu fígado produz como fonte energética, inclusive, pro cérebro. O nosso cérebro, ele gosta muito de trabalhar com cetose, né? Então, a gente consegue ter, por exemplo, mais energia mental, mesmo sem comer, quando a gente entra nessa cetose. Pra entrar em cetose, tem que baixar bastante o carboidrato. Não pode comer pau, gente. Aparece até no hálito, não é? A cetose. Exatamente, pra gente saber se tá em cetose, uma forma de saber, é eu ter um gosto de álcool na boca. Mas isso não dá bafômetro, dá bafômetro, não. Mas aí o gosto de álcool, o carnaval, todo mundo entrou em cetose, não? Não, de jeito nenhum. Cetose simulada. Esse álcool não foi produzido pelo seu organismo, né? Agora, o álcool produzido pelo organismo não dá, não dá bafômetro, não, né? Não tem perigo nenhum, né? Só dá o bafô. Não, pode ser uma desculpa bafômetro. Não, meu senhor, não tô bafômetro, não. É cetose. É cetose, a médica me falou. É uma outra, é uma outra forma aqui. Tomei uma latinha de cetose. A pessoa fica com um hálito cetônico. Hálito cetônico. Isso, aí ela consome todas as fontes de energia, glicose, glicogênio, e depois começa a transformar, criar outras fontes de energia, que são os corpos cetônicos. E a partir desse momento, a pessoa entra no estado de cetose, onde ela vai perder peso, então, pode dar dor de cabeça e irritabilidade durante esse período, que é normal. Depois passa. Ô Lucas, você falou dessa personalização, você deve fazer de forma individualizada o tratamento pra cada um, a adaptação pro jejum intermitente. Por exemplo, quem opera máquinas no início ali, deve ser um negócio meio preocupado, deve ser meio preocupante pra quem trabalha com esse tipo de equipamento, né? Exatamente. É uma metodologia, um estilo de vida muito saudável, muito benéfica, já teve ganhador de prêmio Nobel aí, por conta dessa metodologia, mas quando é, quando é mal indicada, isso pode trazer alguns malefícios. Justamente como esse, a pessoa às vezes é motorista e fica sem comer e pode desmaiar, tem uma lipotímio, sícope, ou está manuseando a grandes equipamentos e pode passar mal, durante a academia pode passar mal, e a partir daí, algo que é super saudável, super bem indicado, as pessoas poderão ver com outras, com outros olhos e passar a contraindicar algo que é saudável. Então, por favor, ninguém faça por conta própria, vamos buscar orientação aí pra tá acertando em cheio. Muitas participações aqui, olha só, tem um, muita gente perguntando sobre a junção de exercício físico com jejum. Tem gente perguntando se existe alguma vantagem e fazer exercício físico em jejum. Pode ser feito? Pode ser feito, mas no início é bem, é bom ficar atento, né, pra não ter hipoglicemia, queda de pressão. Então, assim, há pessoas que já conseguem fazer isso normalmente, né, acorda, faz o exercício em jejum sem problema. Então, se é uma pessoa que já tá habituada a fazer isso, não tem problema se ela quiser manter um pouquinho mais em jejum e fazer o jejum intermitente. Ó, o Fred Medeiros mandou uma pergunta que é mais ou menos, é, nesse lugar. Bom dia a todos. Uma pergunta relacionada ao jejum intermitente, como faço com pré e pós treino, se minhas atividades físicas não batem com a minha janela de alimentação? Então, aí a gente já tem que ver a questão do objetivo, né? Se o objetivo dele for ganho de massa muscular, né? Então, dificilmente o jejum vai ser uma boa estratégia. Por quê? Obviamente, se você tá fazendo um treino de força, né, em jejum, não tem ali substrato energético suficiente pra fazer hipertrofia, né, que é o ganho de massa, a gente não vai ter um resultado bacana. Mas se o objetivo foi emagrecimento, né, e realmente a pessoa não quer perder massa e nem é bem-vindo isso, a gente precisa aumentar a ingestão proteica, né, janela de oportunidade de alimentação e às vezes uns suplementos de aminoácidos antes e depois são também interessantes. Bom, tem uma dúvida aqui. Ah, desculpa te cortando, Fernanda. Pode continuar. Eu só iria dizer que tudo tem que ter um acompanhamento, né? Tem que ser orientado, porque por conta própria fica complicado. Tá chegando uma dúvida aqui do nosso querido Tarsísio Júnior. Bom dia, turma do Central. O jejum intermitente ajuda a controlar o nível de glicose? Com certeza. Quando a gente come, principalmente carboidrato, a gente aumenta os níveis de açúcar no sangue, né, que é a glicose. Quando a gente tá de jejum, a nossa glicemia fica baixa, né? Baixa não, ela fica numa... Estável. Estável. Então, uma forma da gente deixar os nossos níveis de glicose normais, estáveis, é fazendo o jejum ou então fazendo uma alimentação com menor quantidade de carboidratos, por exemplo. Boa. Olha, tem uma dúvida aqui muito legal. O do aí, Aliton Ferreira. Tem uma dieta específica pra pião? Pois meu prato é gigante, pois meu trabalho é muito cansativo e desgastante fisicamente. Então, dieta de pião é dieta com muito carboidrato, né? Só que carboidrato bom, porque precisa ter energia. Qual que é o carboidrato bom? Porque as meninas principalmente estão escutando a gente agora, as mulheradas estão desesperadas. A gente adora pãozinho, adora um pão de queijo, já cortou a nossa onda. Não podemos mais comer carboidrato. O que é carboidrato bom? São os carboidratos íntegros, né? Então, as raízes, mandioca, batata doce, o próprio arroz integral, as frutas, né? Então, a gente pode comer carboidrato, mas olhar a qualidade, né? Então, o carboidrato, o pão tem baixa índole, né? Porque ela falou que é íntegro. Pobre nutriente. Pobre nutriente. E o processamento dele no organismo é rápido, você vai sentir fome com mais rapidez também, né? Exatamente. A recose vai elevar bem rápida e logo após isso pode dar uma queda, né? Então, colocar sempre os carboidratos que contêm fibras. Isso ajuda na saciedade, inclusive. E a cerveja que o outro ouvinte perguntou? É o pão líquido. O pão líquido. Eu já li que um pãozinho francês equivale a uma latinha de cerveja. Ah, é? Mas eu discordo, porque eu nunca, eu nunca fiquei com ninguém depois de comer três pães de sal. Não é exatamente igual. É com relação ao teor de carboidrato. Aham. Toma cuidado também, viu? Toma cuidado. Gente, eu queria agradecer, não dá pra gente fazer todas as perguntas, pipocou aqui, deu pau no nosso WhatsApp, claro, sucesso de interações aqui, infelizmente vamos ter que fazer outras matérias, né? Vamos ter que fazer outra rodada de um bate-papo com o Lucas Pinchel, doutor Lucas Pinchel. Um bate-papo intermitente, né? Intermitente, exatamente. Intermitente. E com a nutricionista Fernanda Lucas, quero agradecer demais a presença dos dois aqui no Central, tirando dúvidas, esclarecendo, trazendo luz sobre esse assunto que é o jejum intermitente pra muita gente e aí, eh, incentivando muita gente a buscar essa postura mais saudável em relação à alimentação. Lucas, obrigado, viu? E econômica, né? Também, que isso tem um reflexo financeiro também, né? Com certeza. Eu que agradeço, eh, afirmo que é uma metodologia, um estilo de vida muito saudável e pra quem faz de uma maneira acompanhada vai usufruir muito disso. Lucas, deixa seus contatos aqui pro nosso ouvinte, quem tá curioso em conhecer mais sobre seu trabalho. Vou deixar o Instagram, que é PR de doutor Lucas Pinchel, o Pinchel é C-H-E-L. Bacana, Fernanda, obrigado, deixa os seus contatos também pro nosso ouvinte, Fernanda. Obrigada, foi um prazer participar. Eu vou deixar meu Instagram também, é Nutri, underline, Fernanda Lucas. Bacana, Fernanda Lucas. Nutri, com I ou com E? Com I, Nutri, de nutricionista. Underline, Fernanda Lucas. Isso. Nutri, underline, Fernanda Lucas. Bacana, gente, vamos pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, tipo um bloco do Central. É fundamental pra terminar isso aqui, dizer que eles ressaltaram isso durante muito tempo, é preciso que você tenha um acompanhamento profissional, gente, não vá sair por aí agora. Se aventurando. Porque ouviu falar em jejum intermitente, ficar doze horas sem comer e fazer merda na vida, não faça isso não, tá bom? Juízo nessa cabecinha. Tem que ter assessoria ou acompanhamento de um profissional de verdade, viu? Fica o recadinho pra você. Rápido intervalo, já já voltamos.